Olá, eu tô bem. A gente tá novinha pra cá. É pra que a gente tá novinha. Não, a gente tá novinha pra cá, não sabe? Vamos fazer uma distância aqui. Aí, vai, vai. Vamos pegar um pouco pra cá, galera. Vamos, mano. Vai, vai. Vai, vai. Artigas! Ano! Vai, Arsenal! Arsenal com futebol de quinta, as duas equipes já escaladas, as torcidas estão presentes. Cadê a torcida do Arsenal com? Cadê a torcida do Arsenal com presente, fazendo bastante barulho. Cadê a torcida do futebol de quinta? Aê, o futebol de quinta fazendo presença. Vamos dar início então ao protocolo. Vamos receber com muito carinho e aplausos as duas equipes para essa grande decisão. Arsenal com futebol de quinta, as duas equipes, vamos aplaudir as duas equipes, Arsenal com futebol de quinta. Dupla de arbitragem para esta partida, Jefferson Oliveira, Agenor Oliveiras Pobrinho, representante mesário Rodrigo Mendes. As duas equipes já vão perfilando aqui no centro do gramado. Os árbitros presentes vai se posicionar aqui à minha direita, a equipe do Arsenal com a esquerda, o futebol de quinta. Gostaria da atenção de todos para a execução do ídolo nacional. Gostaria da atenção de todos para a execução do ídolo nacional. Gostaria da atenção de todos para a execução do ídolo nacional. Gostaria da atenção de todos para a execução do ídolo nacional. A libera adorada, em todas as pessoas, nasceu Pátria Mata, os filhos deste sol, nós vamos em sua Pátria Mata, Brasil. Muito bem, tivemos a execução do ídolo Márcio Espírito, com 4, 2, 13, vem com 12, Luciano Santana no gol, camisa 3, Leandro Andrade, 4, Marco Aurélio, 5, Bremer, 6, 12, Fabrício, Oteixeirão, 7, Leonardo Araújo, 1, no Góis, 2, 8, Bruno Almeida, 9, 10 para Anderson Soares, camisa 11, César Rodrigues, o artilheiro da equipe com 5 gols, prêmio 4, 13, 15, Daniel Brasil, Piauí, camisa de estudo, esses são os jogadores da equipe Arsenal, para enfrentar o Arsenal com essa grande decisão, o futebol de quinto, futequinta, em 2016, o presidente é o Regis Pozzi, diretor, Inalmeida, técnico, Sérgio Gordes, Sérgio Gordes, escalada a equipe, o Inseco, com o primeiro letrante de apostos, o artil-socensor de Oliveira, aqui do nosso lado, também gaste o seu franômetro, autoriza o Alemano Falap, assim, jogou! O futequinta recupera o futequinta, recupera a bola para o campo, vai tentar tomar um professor ataque, a equipe do futequinta, elimina. O Baléu Piu! A equipe do Nacional, gol! A Aramita, para o Jovem Pan, e a Camisa número 3, esta partida, o Italo! O Jovem Pan, o Jovem Pan, o Pato do Jogador, da equipe do Nacional, gol! Vem para a Luzida, a Camisa número 11, César! A Camisa número 11, 4! A primeira partida, o Jovem Pan, a Camisa número 11, da equipe do Jovem Pan, o Jovem Pan, a partida da equipe do Nacional, o Boa Jovem Pan, a Camisa número 12, o Jovem Pan, o Jovem Pan, a primeira grande chegada, a equipe do Arsenal 1, a reivindicção da Piroc, vai pela Fute 5ª, a primeira boa chegada, a criança número 11 e o Jovem Pan com ataque da équipe do Arsenal 1, י� tulee pela posse de bordo, no índi o 3, reivindica a recesso com limpezo lateral, aí a repiço no truco de ataque da equipa do Arsenal! Bolsonaro muitos pouco dividiu o casaco ali, jogador da defesa do Sul de quinto árbitro, sheperson on pan, marcou a falta e chamou a atenção dos campeonatos do Arsenal Grubo Camisa número 10 da equipe do Arsenal, que era o Anderson Solares e a companhia do Zofel Anderson Radeu, a camisa da família da Rua Arriscou a goleira, pegou sorte, a bola passou para o perigo o exército do Goleira, pegou a chegada da equipe do Arsenal no começo de jogo, será na frente da grande decisão na segunda com a Bacu Leymol Fala Net 2017 será então troca a equipe do Futebol de Quinta daqui a pouco nosso comentarista Marcos Mordorema vai dar o panorama da partida nesse município de jogo da decisão jogando a equipe do Futebol de Quinta apertou o César, roubou o Tateu de Luz a bola assumiu o perigo apenas o segundo processo adicionou a equipe do Futebol de Quinta tá ligado por eu, quem anda tudo então o Benito que chegou na equipe do Futebol de Quinta e que o Arriscou a equipe do Futebol de Quinta Gabriel de Luz ocultava na devorção do Fernando, recuperando o posse de uma equipe do Arsenal acém ao gol César, Liga o Guenherme deixou com uma abertura aqui na primeira e na terceira do lete ele Bright Arena ele quer colocar no 4º com a primeira ballotinha da Palma do Guenherme do Guenherme do Guenherme do Guenherme do Guenherme do Quartina em Fernando da Palma do Guenherme o Guenherme o Guenherme do Guenherme do Sobato do Doogano do Sobato do Sobato da Sol da Segunda que para quem tem o da Sono Liga de Feb nem é o Qual é o O primeiro passo espreite, virar o cenário, recebe camisa 4 arco. Feito o reggae, o topo na frente. O jogador de sapete, na devolução, o arremesso pertence. O equipe doce de vida, o vecinho de chupos é a cena, daqui a pouco o Marcos vai dar uma valida para a partida. Música Reis o Lominho, tirou a defesa do Fuxi Quinta, Fernando, Alessandro Lomonesi da equipe do Fuxi Quinta, Cuidado, Adelos. A terceira opção da saca, tirou o vento da matéria do Fuxi Quinta, Cuidado. Grande oportunidade do Nascimento, Marco Aurélio, voltou na devolução, César foi muito forte, e de uma falta de treinada Marcao, é a remissão da mão de defesa do Fuxi Quinta. O Fuxi Quinta. Reis o Lomonesi do Fuxi Quinta, Cuidado. Sobre os olhares do técnico, Sérgio Cortez vai bater, matou-se da equipe do Fuxi Quinta. O Fuxi Quinta. O Bruno, querendo a equipe do Fuxi Quinta. Uma grande oportunidade para bater ao Fuxi Quinta. Grande jogada do César, boa finta. Para o seu companheiro Fuxi Quinta. Vai tocando a bola no campo de defesa da equipe. Vai tentar ir. Vai ter feito o Fuxi Quinta. Vou pegar o Fuxi Quinta. Testemunho se perdeu. Não vai serse da batida na reposição. Beleza, eu venho. Estou se focando, Fernando, Fernando, pelo Fuxi Quinta. Ele recuperou. Porque, por enquanto, o Fuxi Quinta. Vai ter feito a bola no centro. Ele fica no Fuxi Quinta. Ele tá afim com a camisa de D handprints no Anderson. Vai perder o Fuxi Quinta. Vai ter feito o Fuxi Quinta. Jogador, bom Senapu, vou arremissar a petecer. Marcao-o-o-a-mais rapidinho. Vou botar uma batida, minha melhor. E aí A batida o Matheus na falta, a bola se perdeu, vai ficar com o seu novo ataque, partindo a bola, a equilíbrio é lá, o segundo, uma falta coletiva lá, para a equilíbrio, Matheus na batida, fez o abenço, tentou aproveitar de cabeça, o Matheus na batida, não conseguiu um tiro de meta, Luciano e Sanzela, o Matheus. A batida do César é perigoso, não anda na mão, lá pra cá, tentou afirma, o Matheus, o Matheus, o Matheus, o Sanzela, o Matheus, a bebe, se fica com a BCC, o Marcelo, até rapidinho, o César, recebeu de volta, a bola de primeira, a bola se perdeu, a bola se perdeu, e perdido no futebol. O César é perigoso, Luiz, ele tem facilidade, ele vai agitar e finalizar, também é um dos artigos aí do time, mas não passa o ponto de bola, tão remédio, da ficada, não passa o desempenho, desde a noite, para ele, como foi souvenirista de futebol. Carveçam a paulete, que tem que se colocar o Gaturnal, é kilometers na cabeça, a badinha péえる, senbra no o operate, meninaira nouldade... Goooool! É do Fute Kita! Entalou camisa 13, para empacar na grande decisão Fulte quinta, um acelerado ao zero e um alugado, só treze, um a zero. Fulte quinta, devagarzinho, só especulando, checa o gol do Marcelo, nesse primeiro tempo da grande decisão. Fulte quinta, um, a gente vai dar um corpo, faz a gente do bala pra cá, César Menezes arriscou no meio da rua, a bola se perdeu apenas um segundo, Moisés, segue na frente, Fulte quinta, um, a jogada ao José. Fulte quinta, um, a bola se for fácil para o goleiro do seu ano, Marco Aurélio, a bola de primeira, que é o marido do seu jogo. Tem pressa, vai perder a partida, sei lá, foi a grande decisão da Fulte. Fulte quinta, um, a grande defesa do goleiro, Moisés, que tem que vir, o Fulte quinta, um, a primeira final, cinco, três, um, e lá pelo batimento. Nouru co-夠, um, a futebol, primeirobyim do meu, Câmara Fulte quinta, de 80, refusão, 1x0, César, devolveu, para o pegamento do Tinha. Um, o quarto ataco fechou, no leite, pode ser... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Andro Andrade, camisa 3, no derrote na grande defesa do Moisés, pegou de primeira, partindo a partida na grande decisão. Andro Andrade, camisa 3, agora no placar, um para o Senau, um para o Futequinta. A decisão é feita, olha o que é isso. Andro Andrade, camisa 9, de virada, de virada o Senau, foi o melhor do final da partida. Dois para o Senau, um para o Futequinta. E tira de tempo do técnico Sérgio Cortes vai tentar arrumar a minha Hoarema e final eletrizante. A Senau, um para o Futequinta. Mais S 있으니까 o número Television. Música Muito bem, esse é o nosso fundamentalista, o Máximo Porto Alemão. O Máximo Porto Alemão, o Máximo Porto Alemão, o Máximo Porto Alemão. 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 O Máximo Porto Alemão. O Máximo Porto Alemão. , , . . . . Abertada de um adeus. Abertada de um adeus. Espação de um ataque. Não havia ninguém da equipe do Futiquita para ligar. Os caras mandaram um no cedo. Temos que o direito de uma grande defesa para o fulco. Salvando o empate da equipe do Futiquita. Chico, tá lá pra cá, é a primeira condição. Avisão muito da equipe do Futiquita, Rafael. Fernando. Fernando. Fernando Passato. Chega na minha casa. Falta! Falta do Futiquita. O jogador ao corno do gol de empate da equipe do Futiquita, por terceira volta da equipe do Futiquita, por segredo do primeiro curso de Futiquita, Martinho. Abertada de um gol, a segunda tendência do Futiquita, a segunda tendência do Futiquita, o time de uma hora mais, Marcos, para pontuar, as duas equipes fizeram campanhas muito semelhantes, o Futequinta foi o primeiro que subiu, o Arsenal foi o segundo, a decisão foi só no saldo de gols, na etapa de classificação 4x4, duas equipes e a partida mostra isso, totalmente lindo. Muito bem, tem uma falta em seu favor da equipe do Futequinta, Matheus, é a oportunidade de apoiar o apoio no primeiro tempo, Onde jogadores na barreira? Cessa, o senhor vai ser protegido A gente vai para a parte dos E o senhor vai para a gente ir para o Mateus E o senhor vai para a parte dos O mundo mundo de quinta Mateus, Mateus Camisa de 11, um desvio no meio do caminho, matando o goleiro Luciano. Está empatada a partida da Globo do Serrão. Matemos camisões e tudo igual 2x2. Entra de novo, a Sinalvo, para o Aurelio, grande vida. Um toque na trave. Um toque de venta do César, a bola briscau na trave. E o Moisés já tinha ido quase e quase o coração do César Merezes, sem o terceiro da equipe do Futebol Clube. E o César ia bem idoso, e ele não tinha o primeiro time. E o João Pôr do Carvalho, que foi o jogo do momento. O jogo do time sai do empate da equipe do Futebol Clube. Mas sai do time de matar, porque as emoções ainda foram apelidos pelo título de campeão da Copa Futebol Clube. Os homens caixem sem a venda. Vamos. O Jerôcia me tornou o motor do segundo por gol de empate da equipe do Futebol Clube. Está parecendo de curto na partida. Aquele grande equipe. Tem toque, o Chirano. O JNAMB. O JNAMB. Tкойando, o JNAMB. O JNAMB. O JNAMB. Aurelio Batem. Obrigado pelo César. Quatro, 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 cinco, a primeira, quatro, uma, quatro. Volta que favorece o time do Barcelona. 2 a 2 e a grande decisão da segunda copa E o Bolsonaro desce aqui na unidade A Emelo A camisa número 6 é que o Arsenal com o Fabrício O Teixeão pela primeira vez na equipe Leandro A aguarda a marcação, a bola vai ficar ali O Camisa número 11 é que o Arsenal com o Fabrício O Teixeão pela primeira vez na equipe Leandro O Pivô está abraçando lá O Pivô está abraçando por trás Vem Primeira oportunidade do Bruno O Luque no Teixeiro São José Verdeu Perdoa E para a pequena frente Marquiri Fernandos 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 vai ser, vai ser vai ser, vai ser vai ser, vai ser vai ser o Teixeirão olha o cruzamento Chico Sérgio batendo por trás da joga apareceu sozinho como ela se perdeu, o tiro de meta já batido pela equipe do Futequinta não tem domínio vai ser o Marcelo Alco o jogador pela direita tirou, não tirou, não tirou com eficiência, bateu ali o Teixeirão e se derra com as cento de minuto de quinto, ele espera a postura Leandora, que o Tateu toca a batalha do Tateu vai ficar com a reina superada e vai ficar com a reina da sua pele e vai para ele na partida o Leandora, que o Tateu Teixeirão, domina, apanha a rola no chão, no meio de dentro tocou no meio, recebe ele começando o centro do centro de André Garoujo, pega a rola o Leandora, que o Tateu, recupera a ele a batalha do Ciro a batalha do Ciro tocou, ele está vencendo e voltando no meio do caminho a batalha do Ciro a batalha do Ciro falta do Ciro falta do Arsenal acertar o gol 2 a 2 essa é a grande decisão a batalha do Ciro 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 primeiro tempo, 4 gols e não promete mais com certeza engraçado que as equipes estão tão bem equilibradas que a gente tem de um lado o Matheus está jogando bem ali fazendo gol e o outro o Leandro, que está jogando também atrás e fazendo gol são duas equipes bem parecidas na forma de jogar faz gols rápidos e tem um controle emocional muito bom porque na final, uma emoção dessa com torcida e tudo mais quem tiver mais controle emocional e tocar mais a bola vai levar o troféu pra casa mas a gente está vendo aqui duas equipes que estão no futebol bonito de Ciro está caindo o goleiro Moisés goleiro menos passado da competição com 3 gols vai se levantando o Moisés o seu reserva é o Daniel mais nova que precisa entrar já se recuperou o Moisés o árbitro Jefferson chama ali a casa do 4º não vai começar a batida César Binezes Arno Valenzo Vem jogar em Serra do Orsenal o jogador Serena da Monsanto Maria e o Bruno com camisa nula 17 moleques o senhor está preocupado é direto pro Bruno se posicionar melhor para o que o direito agora sim, o autorizar o árbitro César Binezes a liga de novo César Binezes e o outro camisa do Cílio O Jardim Batalhueiro O Jardim Batalhueiro Barthino Berenes Artigo Vieta para o Jogo Camisa Nunes e Rio Brasil Atenção do Jardim Batalhueiro Olha o contra-ataque do Fica Esquita Atenção do Jardim Batalhueiro O afinal é Daniel, foi o árbitro, é o meu braço. 25 minutos decisivos, no segundo de decisão. O Daniel, foi o manataga, a melhor tinta ali, já recupera a final. O Daniel, ele deu a bola, conseguiu proteger, fez a finta, passou, fez o giro, toca na direita, e o cara está funcionando, 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 e o cara está funcionando. O Daniel, chegou com a camisa de 16h30, e o último barco do Magalhães, o cara está funcionando, e o cara está funcionando, e o cara está funcionando, o cara está funcionando, e o cara está funcionando, Solutions areassed prematuremente, e o Carlos Valorão do Magalhães tapped a power rating, não esteja colocando no qual a toca, Tiro de pé com a Luciana. Paras, Odas, Lucilhas. Batendo presença, maciça. Aqui, nessa grande lobby, nós vamos. Crucira e o Marcelo. Aquão é o Marcelo. Por um lugar de palestra. Segundo a operação, o Marcelo. Vamos buscar o Paulo que partiu para o fantasma. O show foi muito peinado, 2x2, 3x1. A direção, Leandro, a balada em Esquena, a tenta dos caras de Guilherme, vai para o Flávio, vai para o Flávio, vai para o Flávio, vai para o Flávio e vai para o Flávio. Lá, bebida de Valdez, vai para o Flávio e vai para o Flávio e vai para o Flávio. Para a meta, a defesa, por Moisés, 2x3, segundo tempo da grande decisão, segundo da Copa Play, Paul, do Flávio e da Minha Mela. Cô se assim. chão DEEM DE DEMELHO POR QUIERO PENEM DE時 PENEM DEELHO Lá Francku tem um dente E aí Conta o gol, Tom indo O gol, decades de gol Rege M Walter O gol 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Marcação acertada Marcação acertada Marcação acertada Último toque do jogador da equipe ainda vai ficar com o ativismo O Margarão O que nos cumprimentos de volta da equipe do Arsenal Bruno Patrofeito Certo Brasil Portuguesa O Margarão O Margarão A equipe Matou o peito Colocou no chão Daniel O Margarão Fecha Leo Fecha Leo Olha lá O Margarão vai tomar a equipe do Futebol O Rebucupeu O Margarão Fazendo um partidaço Com o camisa 3 e o camisa 4 da equipe do Arsenal do André Manuel Aurelio Marcos Impressionante Difícil Marcos 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 Pronto! Pronto! Vê o saco! Vê o saco! A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí! Aplausos Aplausos Nos jawos Léo Vamos pegar Aplausos 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 Vai, vai, meu amor, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E aí, bucho, 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 bucho Ali tem o camisa número 17 oentes O Fernando de Dali Autorizar o átomo O Jardim do Rio O Jardim do Rio O Jardim do Rio O Jardim do Rio Atenção O Jardim do Rio Atenção O Jardim do Rio O Jardim do Rio O Sino no oeste O Sino no Oeste Moisés Não teve domínio O Marco Aurélio Fala pegou no Moisés, chega com arremesso o Marco Aurélio, bateu rápido. De primeira tocou ali o Camisanoff e o Bruno. Chega o César Menezes. Marcação do Guilherme. Bruno de novo, passou para o Pavelha e ele tocou no César. Para a senhora, o Laride, o Súdio César, o Guilherme do Bruno. Brunho, o César, o Marco Aurélio, o Pedro do Bruno. Vem dação para a volta, rebote ficou, recopilou o Bruno. No meio de três, tem que fazer o treinamento para o Paulo. O César, o Gênero, o Tio Brancinho. O César, o Bruno vai recuperar o Fabrício. Com o fone de futebol ali em cima de mim, do Futequinha. Moisés, procura o ônibor. Na frente, a palacação direto no centro da defesa. E Bruno, abre rápido. Para o Marco Aurélio. Vem dação para o Guilherme. Vem dação para o Guilherme. Vem estivesse ambas! Vem據 o율. Guarda, Viá! Guarda. Guarda! Guarda! Vem! Então, o externo tem que ver o externo, que está passando com as últimas minhas, agora é aquele momento, ele começa a operação a celebrar mesmo, os atletas, o poder da guerra, o poder, o externo é o que sale, o que bate aí, o que fazer o trabalho do que ele já lhe diz, olha, a gente vai ter uma penalidade, a gente vai ter uma penalidade, a gente vai ter uma penalidade, a gente vai ter uma penalidade. 5, 2, 3... 6, 7, 2, 1... 6, 1, 1, 2, 1... 6, 1, 2, 1... 7, 2, 1... 7, 2, 1... 8, 2, 1... 8, 2, 1, 2, 1... Se terminar empatado a partida Com presas de penalidade Máximas 3 páginas A volta para as previdas O CRIANCE CARPIOLEME PEMPEAL Lembrando que dia de instinto Vem o bate-boa Os clientes da Pernau, os craques de sempre, não perca 20 horas de 18 aqui na Pernau, Marinho, Marinho, minha irmã, a verdade é a participação, que já fica, caramba, solta, solta, que pedece, a equipe final do, oportunidade, perdão, renda a partir da rua, para a equipe nacional que deixou de partida. está rejeitada Isaeri sobre Seira Os 3 jogadores Henrique Bältz na partida Leandro, especialmente jogando sua piranha Em Ribeiro, em Ribeiro, em Ribeiro e Comandante. Em Ribeiro, em Ribeiro e Comandante. Nos seguidores, vamos lá. Nos seguidores, vamos lá. Abra! Com o coronavírus para fim de semana. Vamos lá. A partida, vamos rolar, vamos rolar Ali na frente para o Fernando Quando o vinho do Fernando Ficou apertado, saiu bem o Fernando Toma na frente para o Alex Para cima da marcação A remissão lateral para o Alex Alex rapidinho, tocou para o Ítalo De volta para o Alex Tentou-do-lhe dar uma No lateral que favorece A equipe do fute de quinta Alex Ítalo, não teve domínio Rafael, recupera ali o Fabrício Deixeira Ainda tem tempo Bruno, tocou no Sérgio Inês, não teve domínio Ficou para o Fabrício Deixeira Bruno, está no esquerdo É para o Camilo, vai pegar algo Batiu para a Câmara, sumiu O Camilo da Coventura A equipe do Fute de Quinta O Camilo da Coventura 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 Vamos formar uma equipe Para participar, para brincar com esses craques É um presente da Playball Para os clientes, Playball News Muito bem, nosso documentarista Marcos Poderema Reforçando o convite Dois jogadores dessa partida Onde cada equipe vai participar Com os jogadores dos craques do passado Vem participar, vem jogar Dia de 16 de abril A partir das 20h A equipe do Arsenal O Bruno Xingou para lá para cá Boca na frente Tentava, envolveu o Leonardo O Camilo da Coventura Vamos perspectives Vejam a campeã O Camilo da Coventura Escr幫 a TNT Ele é o homem do caminho da saída do adjust para que o filho de forte. E aquele novo equilíbrio da Senado, pronto com a Senada, fez para a equipe da quinta quinta, a luz, pode ser o outro título, Marco. Com certeza, Lu, que vai estar ameaçando, Lu. Um braço, hein, Lu, vem, 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 deixou o pessoal ali caído no chão e fez um braço, Lu, de honra aí, que está deixando agora respirando mais aliviado, não quer dizer muito, mas mais aliviado, a equipe do Arsenal, nessa grande final de a gente. Abus, Abus, Abus! Abus, Abus! Fica aqui com o Canal! Ju, co, co! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vamos formar uma equipe aí para participar, para brincar com esses craques aí, é um presente da Playboy dos clientes, Playboy Luiz. Muito bem, nosso documentarista Marcos Pogerema, reforçando o convite dos jogadores dessa partida, onde cada equipe vai participar com os jogadores dos craques do passado. A equipe do Arsenal com o Bruno, gingou para lá para cá, Boca na frente, tentava, envolveu o Leonardo, a bola não saiu, ele 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 não saiu. Onde será o gol do título? Orubia do Arsenal com o Peru, dire overflowando a primeira relação da cruz não saiu, ele 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 não saiu. Ele não saiu, 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 ele não saiu. Deixou o pessoal caído no chão e fez um burraço de honra que está deixando agora respirando mais aliviado, não quer dizer muito, mas mais aliviado a equipe do Arsenal nessa grande final de 18h15. O Brasil é partida, o Mateus, desajulgada, chega a minha defesa, Bruno recupera, Daniel Brasil, a minha desculpa. O Bucci, o Bucci, o Bucci, o Bucci, o Bucci, fica aqui com o Macau. Música Campeão. Campeão. Campeão! Campeão! Som o assino O Campeão aqui ou o campeão. dosら baixa, quemниcia o campeão aqui a pesqueça. em cima da necessidade o campeão e os jogadores, Na vida, o herói da partida, o Leonardo da Rúdia, vamos pegar a palavra dele aqui, Leonardo, Leonardo, a palavrinha aqui, Leonardo, Nicolásio, Leonardo, Nicolásio, Leonardo, Nicolásio, Leonardo, Nicolásio, e todo o título, o prazer da palavra, Leonardo. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Dá um salve pro meu pai aqui, todo jogo que tá comigo, ele tá do meu lado aí, aí em cinema, todo jogo, é arsenal que caralho. Não é campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Marcos, a palavra é sua. Oi, senhorigos, primeiro, quero parabenizar as duas equipes por chegar até aqui e pelo interesse do futebol. Vou chamar a equipe do Fute de Quinta aí pra receber aqui a premiação. Pessoal, por favor, direstora aqui perto da mesa de todo mundo. Pessoal do Futequinta, Sérgio, professor Sérgio, técnico, pode trazer sua equipe pra cá Sérgio, pode trazer sua equipe pra cá pra premiação, faça sua gentileza Guina, diretor da equipe, Bruno, Matheus, Ítalo, vamos, todo mundo pra cá, Brunão Excelente equipe, valorizou por demais a conquista do Arsenal com uma partida decidida Meus detalhes no finalzinho da partida, qualquer uma das duas equipes estaria de bom tamanho O Arsenal com quem mais feliz, Leonardo fez um golaço e decidiu a partida em favor da nossa equipe Aí, jogadores presentes já para a premiação, Wilson, quem faz o movimento da partida Wilson, tá aí, braço, Wilson Então, pessoal, vamos dar início a uma premiação, o que a gente vai receber a anúncia final da Série 2 Na época, que é um grande ano, um grande ano, um grande ano, um grande ano, um grande ano E um grande ano final, uma vez que vocês chegarem aqui e que tiveram esse espetáculo proporcionado Esse espetáculo pra gente, com muita futebol, com muita disciplina, com muita habilidade nos atletas Em tempo e raça, isso é muito bom, é isso que a gente quer quando a gente inicia esse projeto Então, pessoal, nós vamos começar com a premiação individual, é isso, Luiz? Nós vamos, o que aí de premiação, Luiz? O artilheiro da competição, só queremos anunciar com a minha filha Maria A gerente da unidade de futebol, a Aniamela, boa paludinha Maria A casa do cavalo brilhante aqui na Aniamela, parabéns Maria Obrigado Maria pela presença, vai ajudar aqui na premiação O artilheiro da competição, Marcos, com 11 gols Não está presente nessa final, foi o Guilherme do Só Quem É Aí, aí o Guilherme, parabéns Guilherme Agora esse é o Guilherme do Guilherme A premiação, 11 gols, artilheiro do campeonato Vamos aplaudir Guilherme, artilheiro do campeonato, 11 gols Parabéns a Guilherme, equipe Só Quem É, 11 gols na competição Parabéns aí para a equipe, não sou quem é Foram eliminados na semifinal, um belíssimo obrigado Alexandre, a equipe que veio também participou na primeira edição Foi longe, né, e uma equipe disciplinária também Parabéns Agora a gente vai para melhor goleiro da competição Só explicar para vocês Um critério muito importante é A melhor defesa na competição Isso importa muito para a gente A gente olha ali a equipe Que teve um saldo de gols sofridos Isso é importante aqui para pesar Porque é difícil também medir o melhor goleiro Já que nós temos bastante goleiros bons Mas um dos destaques aqui Que sem sombras dúvidas A gente não poderia também de deixar De ter aí o menor número de gols sofridos Sem a menor defesa Que na final Nós devemos premiar como melhor goleiro O Boazesda, o Futebol O Boazesda, o Futebol Sofites, tá bom pessoal? Moisés, Moisés que não é sendo responsável, o segundo técnico do elenco é quebrancenalco, responsável, propaganda 3x3, no final o Leonardo acabou fazendo o gol da vitória, parabéns Moisés, o goleiro, remulação da competição simula-copa treibol, Marcos na sequência. Então vamos premiar agora, pegar medalha de prata, a premiação, um vale aqui de premiação, Maria me ajuda com as medalhas, vem aqui com a salva de palmas para a equipe do Fute de Quinta, vice-campeão da Copa Futebol, Zona Leste, parabéns pessoal, vamos entregar a medalha de prata, Série A, aqui, vamos para cá e todo mundo, parabéns professor Sérgio Cortes, excelente trabalho, excelente equipe, grande final, aí o Elson recebeu a sua medalha, para ver ver o som, 27 котором salingam ador precisar da improdiver na possibilidade de kriega miss que já tem, Rafa Jornalama é sempre in плeto empolgados por Wikipedia aqui, Matheus o motorzinho a busca, joga muito o carvinguia do Matheus en, joga muito, joga na cima reta do Nunes tambem cispara, dá um destaque veio, joga muito pelo motor mesmo, joga na frente atrás, muito bem vai E aí o Thiago recebeu a medalha deles no segundo tempo, Thiago. Um a um jogadores do Futebol, Alex, recebendo sua medalha, parabéns, pela partida, pelo vice-campeonato. E aí, parabéns, Matheus, Thiagão, Alex, Henrique, também na verdade, o Prato do vice-campeão, Série A, Henrique. Primeira participação também, parabéns, João. É o famoso Cônes? É o famoso Cônes, é o famoso Cônes, é o Cônes, é o Cônes, é o Cônes, é o Cônes. É o Chapinha, parabéns. É o Chapinha, é o Chapinha, meu irmão, eu vou falar aqui, cara, eu entreguei o meu irmão, meu irmão. É o Chapinha, meu irmão, abriu o meu irmão. Aí, Bruno, tem mais um jogador de dinheiro, ninguém que vocês votam, ninguém falou. Antes dele, ninguém fala, não. Aí, Daniel, a mulher que vocês vêm, eu vou tirar o fato de Daniel, não descreverá-lo. O professor Sérgio Gordes, parabéns, professor. E agora, o vai receber aqui, assinado o programa do Pelo de Rádio, para o direito, para o vice-campeão da Série A, 30% de desconto na mensalidade na próxima edição, e R$ 1.500 em locação de pátria aqui na Pelo de Rádio. Cerveja, 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 cerveja. É, cerveja. É, boiça. E agora, vamos levantar o troféu de vice-campeão, vamos ver qual que é. Tudo grande, aqui é o menor, né? Vamos lá. Aí, o profeão furou o troféu, hein? Profeão, capitão da equipe, pute guinda. Vai, Moisés. Aí, Moisés, capitão, vai levantar a chuta da equipe. 1, 2, 3, pute guinda! Vice-campeão! 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 Parabéns a toda a comissão técnica, aos jogadores, a torcida que compareceu e incentivou. Parabéns ao vice-campeão, pute guinda. Desenha, não tem mais ainda. Rafael aí, levanta o troféu, parabéns. Tiagão, valeu. Que Tiagão, excelente participação. Fernando. É isso aí, parabéns. Vamos lá, pessoal, vamos pedir uma salva de palmas aí para o grande campeonato. Vamos lá. Cadê o Lerê? Cadê o técnico? Cadê o presidente? Cadê o Martus Plínio? Vamos lá. O ICB, Daniel Marco Aurélio, jogou muito o Marco Aurélio. A Cegarra. Aí, o jogador Daniel Cruyff, a torta o esforço. Daniel Brasil, ele ficou muito bem na partida. A Cegarra, ele ficou muito bem na partida. O Igreja, ele ficou muito bem na medida. Pode pegar a medalha, todo mundo? Nossos gerentes geraram o bloco, os carregos, pegam o Marco Floreza. Espanção do Bahia, gerente capitalidade, Guerreira Melo. E pegando a medalha de ouro, merecidíssima da equipe da Senna com a partida. Ele é presente emocionante. Agora o último minuto, um gol do meu lado, o Paulo Rásio. Esparra, o Carlos Senna. E aí o Grão, o Ponto Esbols, um dos heróis da partida. E essa chuteira aí, Piauí! E aí o Piauí! E aí o Piauí! E aí o Palmeiras é igual, um dos heróis! E aí o Piauí! E aí o Piauí! É o meu primeiro partido viciâneo. Aí um artilheiro, saca do Inês, para quem se azar. O cartão Bima, deixou a ser presença. Eleandro, todo mundo. Aí o herói do Cantina. Pé de Rá! Pé de Rá! Leolardo, amém Leolardo. Pé de Rá! O Mário é do time! Vamos, Roçal! Vamos, Roçal! Vamos, Roçal! Vamos, Roçal! De ouro pelo tremendo campeão, belíssima final, Rácia 3, alcinte e quinta, campeão do seu placão na zona leste. Olha ali! Olha ali! É um grande momento! Belíssimo troféu aqui na play ball! É o 5 de 30 para a mania Vem ter de outubro a mania Mão pra convidar câuia Não pode mais 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 Não pode mais 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 do que mais mais Agora, vai a奨a Vamos logo, vamos logo! Vamos logo, vamos logo! Comando, vamos logo! Quero, muito obrigado! Qual é isso aqui? Com licença, olha isso! Vai, vai lá! Vamos logo, vamos logo! É campeão, é campeão, é campeão, é campeão! É campeão, é campeão!